tá ali o que é proibido tá ali ó Starbuck Rock é o mais perto nossa 5 milhas é para andar de bicicleta né ali tá dizendo para não subir nas rochas para não market live market trails after dark à noite bebidas e não pode bicicleta então tem que fazer 5 milhas a pé tá ali ó 5 milhas a pé voa não nós estamos aqui Starbuck Rock é é para ser a cachoeira é porque tem água é pra lá só que no verão deve ser bem bem tapadão em bem fresco essas folhas com folhas aqui lógica volta os passarinhos já estão felizes já né os passarinhos já estão felizes um frio também e aí 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 1848 construção dessa barragem e aí 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 Esse é o Illinois River Não devia ter que postar esse cachecol Olha que bonito Deixa eu filmar isso Se quiser tomar uma aguinha gelada É essa daqui Estamos andando por fora da trilha Porque já está um vidro A bota da anelinha ainda é boa A minha não Então eu vou por fora aqui A chance de cair é grande E o oxigênio está acabando O ar está acabando Tem mais escada Se colocar muita roupa Sofre mais ainda Né Nó? Colocar muita roupa Né? Se colocar muita roupa Sofre Você anda, sobe, esquenta Eu também só estou com uma Bem fina ainda Aqui a jaqueta é boa Mas eu já abri E Já estou ofegante Nem começamos Fora de forma Tira uma foto Depois Como Live E agora Vou prender Olha Na menor parte Aí se escorregar Já cai ali Está tudo congelado Vai Embora Tomou água isso aqui Isso aqui é um verdadeiro Tomou água Olha isso aqui Ele ficou lá para trás Travou Tem medo de Altura escorregar E nem tem altura Mas para escorregar Ali está fácil O problema é que Depois desse Caminhar Com esse frio Que já está bem Mais ameno Vai dar uma Fome Olha onde ela ficou lá Lá na ponte E continua aqui Peraí Nuca Eu já venho Deixa eu deixar ela sozinha Será que ela vem Caboar facinho Fôlego né Do jeito que está aqui É fácil Escorregar E Passar Para o Level Downstairs Não vou continuar Mas com toda certeza Vamos voltar no verão Assim como todos os lugares Que já fomos Ficou lá Ficou lá mesmo Olha lá Olha lá a parada Tem um outro pessoal Na outra trilha Lá em cima Uma paz Silêncio Incrível Aí continua Tem uns lugares Mais Fácil de cair Vamos retornar Return No verão Ela vem E outra Mais para frente Deve ter outros lugares Que ela vai ter medo Aqui não sobe Drone Nem Pode até subir Mas quero ver Descer E no verão Menos ainda Bonito aqui Wildcat Canal Continua Continua Lá O casal Ali atrás Ah Olha lá Embaixo O povo lá Será que se a gente descer rolando Vai juntando neve Olha que bonito Ali Barvita É onde a gente estava Não é? A gente pegou Ali É Que dá para ver A represa Lá É Que coisa mais linda Não dá para ver Acho que pelo celular Fantástico Agora vamos descer Duas horas De casa De Chicago dá uma hora e meia Cabanas Ela já viu Ela já viu Você está fazendo live Você tem que falar para todos Está certo Está escutando a água? E agora se prepara para escorregar Agora você tem que me esperar ali Não Dá para andar em cima Ali A ponta do rio que cai Espera aí que está escorregando Alguém escorregou Mas também está pisando em cima do lago Vamos lá Legal Nós vamos lá com certeza Vem comigo A gente vai dar a volta French canna Olha o poder Da natureza Que incrível Água cristalina E eu vou descer não Que eu quero ver a cachoeira Olha lá Wildcat é onde eu estava indo Por onde desce? Ali ó Da onde está indo aquela pessoa Olha a água ali Correndo embaixo Que da hora Está vendo? Sim Olha que legal Eu vou ver essa queda d'água aqui Espera aí Espero Lá é a região que a Noeli não quis ir Por outra direção Opa Temos um obstáculo aqui Facinho de cair Incrível Aqui também tem um obstáculo Aqui também é perigoso Né Olha como é que está ali Ai que nervoso Olha Caramba Ele está cagando ali Você quer uma foto bonita Sai Será que cai aqui? Vamos ver Está firme Bem firme Deixa eu ver agora aqui Deixa eu parar Para ele apreciar Pode Pode Isso aqui não cai não Olha o cara Falei lá embaixo É Aqui é seu Jatinho do pé Ela já cai Da cascada Aqui já não tem proteção Você vai pela beirada Ou você vai por aqui Já ganhei o dia Com essa cascada Fora a trilha Que é o bônus Olha Tem uma cabana Aqui Cagador Lá do homem Incrível Que você está andando Com roupas Para o frio E some o frio Circulação do sangue Vai morrer Vai morrer É porque está se movimentando Mas você viu Que tinha pessoas Abarrotadas de roupa Está fechada Vai cozinhar Passa mal Pressão sobe Pressão cai Sei lá Não pode garrafas Aqui No alcohol Depois para a gente voltar É o que a gente Já fez Não tem para lá Só se lá embaixo Você quer um teleférico Seu celular está ligado Porque você colocou no bolso Em busca da cascata Lembra do campo e cascata Lá na estrada de Cabriuva Aquilo era uma cascata Facinho de escorregar Gente Espera aí Esperando ali Porque se ela cair Ela tem que derrubar eu Vem com tudo Não dá lá tem caminho pra lá graças a deus e é o vermelho não é vermelho não sei se é o mais longo a cascata olha onde o cara está indo lá uma escorregada é uma coluna é uma vértebra ah não ele vai cagar aqui olha lá o pessoal escorregando lá eu vou lá ok vou parar de filmar porque caiu olha lá caiu o pessoal foi louco de ir ali parceiro do céu isso aqui eles não tem noção que se pra descer que é mais fácil tá difícil imagina pra subir de chinelo não você não viu o pessoal com a bota boa escorregando que dor ele não queria descer e o povo ficou insistindo tem gente bebendo tem gente bebendo você viu naquela turma agora agora sentar aqui pra ver e aí é Eu lembro que as tendas são da tarde. Agora para todos se divertirem. Todos os animais. A incrível jornada. Felicidade. É, fica marcado que a gente não foi ali ó. Que é mais alto que aqui eu acho. Mas será que ali não é onde a gente fez a curva lá em cima lá que a gente desceu na cascata? Não. Acho que não. Eu acho que é. Porque a hora que a gente saiu ali, eu falei que a gente já passou. Que você filmou lá a placa, mostrou lá. Não, não é ali não. Tá. No verão a gente descobre. Quando a gente chegou tinha o quê? Uns 20 carros? Nem isso, né? Uhum. Achei. Gratuito. Um ótimo passeio, né? Uhum. Mr. Starb Rock. No verão estaremos aí. Obrigado.